Meca, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Black 2 No último episódio, pessoal, andámos aqui numa grande exploradela pelo líder do ginásio Marlon Encontrámos e derrotámos, então, esse líder do ginásio conseguindo, assim, a última das oito insígnias da região de Unova, pessoal Exatamente E agora vamos aqui à nossa busca pelo Team Plasma Ah, temos os Pokémon recuperados e depois parecemos ir para Route 22 Se não me engano, Route 22 era aquela onde andámos ali a explorar no último episódio Se não me engano, vamos só aqui confirmar Já, é essa mesmo Então temos que usar o Surf E bora lá, então, explorar aquela rota que, por coincidência ou não, vai dar à Liga Pokémon Tudo está interligado, como podem ver Então, se não me engano, era por aqui Bora lá, por aqui Não, por acaso não era por aqui Fá, que engano-me sempre nesta merda Vamos por aqui, por aqui Por aqui E bora lá, vamos lá, então Route 22 Bem, agora Vou só usar o Max Repel E com este Max Repel Que está ao Gurs Al Gurs, Al Gurs Eu não sei para a procura da mesma merda Foda-se Max Repel, Max Repel Onde é que está? É estar aqui, aposto Claro que está aqui, não é? Vamos lá, Max Repel Vamos lá Então, com o terminar Aqui já lutámos também com alguns treinadores Este, já, agora está no doido sem lutar com aquele... What the fuck É mais um lendário É o Terrakian Olha aqui o cabrão Colrass It's been a long time Terrakian is one of the three Pokémon Who protect Pokémon From the flames of human conflict Pois já apanhei dois Só falta o Terrakian Oh shit Yes What the fuck O que é que eu vou fazer? Colrass machine Ok In C7 Route 21 Hmm Ok Bem, eu só quero confirmar Se tenho Pokémon para este gajo Ah Onde é que estou a... Ah, Ultra Balls 29 Penso que é o suficiente Vamos esperar que sim Terra aqui A nível tipo terra Temos de dar assim um gajo Olha, se tiver de tipo fogo Mas ele tira bem HP Por isso vamos esperar que o expressivo seja bom Vamos lá Uau Não, é só um lendário assim no meio do nada Ninguém repara Aqui está, o último desses três Vai ser o terceiro lendário que estamos aqui a enfrentar Neste Pokémon Black 2 Bora lá Ah O Trash é perigoso Vamos dar um Flare Blitz primeiro Que sejas mesmo do tipo terra Ok, não é velho Ai, ai, ai Que me caguei todo Me caguei todo Aguenta, 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 aguenta Este gajo é forte Foda-se Caralho Claro Opa Vamos pôr a restinhos Normalmente o Thunder Wave não vai funcionar Mas pode ser que o gajo me toque e leve com o Static Vamos só experimentar o Thunder Wave Funciona, nice Nice, solas, manolas Ok, vamos lá começar a tentar apanhá-lo Ultra Ball Tenho uma Master Não, Ultra Ball Bora lá Apanha Apanha, 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 apanha Vai ser complicado Eu não sei como é que lhe vou tirar o resto da vida Tenho tanto receio de usar este ataque elétrico Vamos lá A gente vai acabar por conseguir É aqui Bora Bora lá, bora lá, bora lá Bora Vamos Bora VAC Oh my god Isto está a ser super efectivo Ok, não foi Nice Bora lá Mais uma Ultra Ball Vamos lá, Terra Hacking Fica connosco Fica connosco Uma Cabrão Ah, merda Restinhos também já foi à vida Ok, este gajo está a ser mais complicado de ser Vamos dar o Max Bora, Max Tirei-lhe alguma vida É só a churro Ah, takedown Vá lá Sério Vais-me morrer Podias-te pelo menos acertar este takedown Isto gajo está-me a dizimar a equipa, não é? Por nada Bora lá Harry Goldman Hum Eu não posso usar nenhum destes ataques Bag Vamos lá Ultra Ball, por favor Fica connosco Fica connosco, Terra Hacking Bora Merda Oh my god, este gajo é muito forte Bora lá, bora lá Bora Bora, fica connosco Filha da Hum Vamos tentar uma Dusk Bora lá Bora Dusk Ball Merda Merda, merda, merda Ok, isto vai ser o One-Eat-Kill provavelmente Shit Vamos lá da concha Não posso, não posso, não posso, não posso Tentar uma Great, bora lá Great Ball Só porque sim Bora lá Bora, 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 bora Merda Então lá, vamos ter de usar as Ultra Balls Bora lá Vamos a descer, bora lá Ultra Ball Bora Merda Nem dá uma volta porquê esta porcaria Vamos lá, Ultra Ball Fica connosco, anda lá a Terra Hacking Oh my god, ele agora habitou-se a sobreviver logo à primeira, né Ué, aguenta, aguenta Vamos lá, fica connosco Bora Foda-se Aguenta da concha Vá lá, Terra Hacking Vá lá, Terra Hacking Foda-se Espera aí Você está a usar um ataque elétrico depois Bora lá, Bag Pokebolas Ultra Ball Bora lá Acho que a gente está forte Vá, Ultra Ball Uma Filha da puta Ok, mais um à vida Ok, este gajo está-se a tornar complicadinho, tá-se Next Next Restinhos Ah, pensava que já tinha tudo morto Foda-se Vamos lá, Restinhos Usa Um D-Charge Ah lá, não mates, por favor Não mates, não mates, não mates Puta Puta Disseram aquilo Que esta não correu tão bem como as outras Mas pronto Mas podemos só flyar daqui para fora Vamos voltar para aqui Ele falou da Route 21, pá Hum Na Seaside Cave, se não me engano Hum Temos de explorar Seaside Cave também Isto é do Terráqueo não correu assim tão bem Mas ali diz que ele correu para o fim da rota Por isso ele deve estar vivo Se cá ainda há outra oportunidade de o apanhar Não faço a mínima Vamos só andar por aqui então Come on Estive mesmo de curar os Pokémons Vamos lá Ah, fiquei-me amasiado Tanta cena para nada Por que é que ele morreu? Se não é Effective Por que é que ele morre? Tanto poder e o carolho Seaside Cave é onde? Isto é Giant Coase Mas que a Seaside Cave é algo-nos aqui Bora lá explorar Vamos lá explorar esta parte E para a Route 21 Ah, eu posso que não batalhei com isto Vamos por aqui Se não me engano era por aqui Exato Ah ok, estava com o Repell então Bora Eu acho que era alguns por aqui Se não me engano Olha o Cut Não me lembrei de já ter passado por aqui Ah, não passei Fuck this shit Rotation Battle não, por favor Oh my fucking God Ah, estes gajos são tão chatos meu Tão chatos Dois eléctrics e um de pedra Ok Vá lá, vá lá, vá lá Vou não ir de kill Que ele também é bug Oh, ele também não é assim tão forte Tchau Ah, expressivo passou de nível Nice Da concha, ok Harry Goldman ganha por tudo Dá-lhe super power Tentam mesmo para perder tempo a trocar de pokémons Ah, expressivo Um beijo Um focinho What? Sturdy Fuck Estou chato o Sturdy A sério? Really? D-Sharved Um pokémon de pedra Tá certo Tá certo Seems like it for me Ok, vais lá com o trajo tu no focinho Não faz mal Thunder Wave Fuck Chatinho Olha esta Rotation Battle É chato Foi das criações mais estúpidas É porque eu não imagino Uma coisa destas na vida real Traspas, vida real no pokémon Não imagino É, mas por cima não é uma paixadeira Vamos fazer Rotation Battle Pô caralho Tchau, Jolteon de merda Agora estou confuso Nice D-Sharved Mais um D-Sharved Ok Estás a tornar chatinho Oh, no Spass Estou a poder trocar de pokémon Agora Fuck Como é que eu rotaciono Esta merda? Ah, ok Aqui Vamos dar uma hora a seguir Do caralho Vai dar para a merda Morre, puta Tcham Tchau Bem Yeah, nice Fixe Cala-te O que é isto aqui? Uma casa aqui escondida No meio do nada E aqui Não me das nada? Olha lá Deste-me alguma coisa Fixo Yeah, ok Tchau Bem Vamos só então Trocar a posição de pokémon Vamos por aqui então Arrestinhos na frente Uma cara Vou por arrestinhos Estamos numa área Muito aquática Para o meu gosto Bem Por aqui não é o caminho Por isso Será Alguros Aqui Yeah, passei por aqui Yeah, por aqui Eu lembro de ter passado Fui para este lado Passei por esta Laconosa Town Yep Passei Acho Passei Esta route de merda Nah, 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 nah Espera aí Ele disse route de quê? Route 12 Fuck Não dá a andar aos círculos ultimamente? Epá Aquele gajo disse Estava a acontecer alguma coisa Na route 21 21 é esta Seaside Cave Últimamente anda assim Um bocadinho parfo Não é por nada Ok, não apanhei o Terrakian Ainda anda aqui Há as voltas Mas pronto Bora lá Da concha Nada por aí para fora Vá Jesus Fucking Christ Meu Aqui Deve dar esta puta de volta Oh my god Estou a farte de sair disto Tenho de sair e entrar na água Meu Deus Chato de merda Bora O que é que se passa na Seaside Cave? Porque agora fiquei curioso Sim, quero outro Cala-te Rage Mode Activated Bora lá Wingle É bom que te falecesse à primeira Porque eu não tenho Mínimo Paciência Para ti Tá bem? Bora lá E as Shards Será que és mais rápido Com esta diferença de níveis todo? São quase 10 níveis de diferença E tens mais speed que eu Morre, puta Acaso é puto, né? Mas Whatever O Arya continua a evoluir Mais um Wingle Fuck this shit I already dead Pursuit Yay, wetfish Morre Haha Vai servir nada, né? Vais morrer na mesma Vais falecer na mesma Falece, puta Tchau Será aqui? Seaside Cave, né? Que raio se passa na Seaside Cave, então? Pé, já não tinha lutado com esta Ai, estou tão farto destes treinadores de merda Oh, Nix, yay Ao menos é Rotation Battle, né? Bem Tenho trocado Pokémon, né? Ela vai me dar esse trabalho Mas pronto Vamos lá da concha Vamos lá da concha Stone Edge Nice Well done Bitch Aquatel, vá lá One and kill, por favor Não quero perder muito tempo com esta merda De combates, né? Tchau Parece a lei da vida, né? Next Lyra Não, nem vou trocar sequer Bora lá Dá mais um Aquatel, por favor Pumbas Novo sim Thank you Thank you Bora lá Chata da merda Foda-se Tá bem Cala-te Aqui não há caminho Tenho de ir lá para baixo Quero ir lá para baixo Tenho de passar por aqui Porque esta pedra deve ter algo Não Nem isto? Really? É que eu nem digo mais nada É que estes rangers São uma merda Do caralho De um boi da guita E há só que Fonix Viberava, really? Agora lá Power Jam Power Jam no focinho Ele não é muito efectivo Really? Tu voas e levas com um ataque de rock E não é super efectivo É como se fosse normal Nem fosse super efectivo Nem nada Não te faz Atacaste, pronto Ah, critica, por favor Claro que não criticas Quando eu quero Sunstorm Tu és tão chata Porquê que tu és tão chata Falece Viberava, chato, caralho Tchau Ligar Não me lembro Ah, já sei qual é Exato Descharge Descharge Sky uppercut, really? Não faz efeito Why? Fuck Static Vai esfalecer agora, puta Power Jam Power Jam no focinho Fuck Mais um Power Jam Bora lá Power Jam no focinho Tchau Agora faleces Fonix Chata da merda Esta treinadora Tchau Tchau, tchau, tchau Basta, tem-me lá mais um bocadinho Thank you É que eu estou a tentar salvar o mundo, né Da Team Plasma E tu, pronto Deixa, até mesmo Bora lá Cá para baixo What? Eu nem fiz nada Ok Vamos por aqui Só mesmo para não lutar contra aquele gajo Olha, uma Pokébola Heart Scale Ok, ok Aqui para baixo Alguma coisa? Nope Vamos por aqui então Este caminho Fuck Olha, um Diogong Assim ele quer dizer O Diogong é a evolução Por acaso curtei este Pokémon Mas vou ranar Se achou Obrigado por não ser chato Como muitos Pokémons Que andam por aí Bem Hum, para baixo Strange, really Vais-me obrigar-los Ao Strange Eu tenho o Strange By the way Tem Não, não é este E vai lá Escravo Aprenda o Strange Por favor Ah, já tem Ok, thank you Sabia que já tinha o Strange Vamos lá, Max Thank you Fuck you Minfo, minfo Ok É aquele que tem mania Que faz artes marciais Ok, vamos lá Agora De-charge Vamos lá ver se isto faz alguma coisa Falece, 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 falece Nice, nice Well done Nice, well done Tchau Já te acho num para isto, certo? Pelo menos já mutou o dinheiro Ok, por aqui também dá Espero que este puzzle sirva para alguma coisa Espero que este puzzle sirva para alguma coisa, né? Ha, buguei-te Descobrem sempre estes cabrões Descobrem sempre estes cabrões Bora lá, então Black belt, rich Gondor Gondor Gordor E eu com a restinhos Ok Chegou a altura de trocar Restinhos Comeback Ari Goldman For the win Yeah Dynamic punch, right Right, right, right Aguenta, aguenta, aguenta E eu é que fico confuso Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Air slash Olha lá, tenta lá atacar Olha lá, Ari Goldman Por favor Face palm Mais um É um ataque Que tem um accuracy baixíssimo E ataque-me duas vezes seguidas Ainda me confundo à primeira Poké logic for the win Da concha, bora lá Vamos lá da concha Usa o Aquatail E tenta lá Mandar esse gajo para o caralho Bora lá, bora lá, bora lá Fuck you Ahá, toma lá Puta Não pode ser sempre Aquatail Tchauzinho Bitch Hum, bom boost Também já está na altura De passar os níveis Da concha, né Né Nem ou não é Nem assim Vamos lá ver o que é que há aqui Tudo para uma Pokébola Para o Toxic Ok Ok Ok, mas isto não acabou a explora dela, não Tem que haver aqui alguma coisa escondida Da Team Plasma Eu sei que ali embaixo havia dois caminhos Por onde é que eu posso ir É por aqui Bitch Bem, para onde é que eu Ah, era por aqui Ok Era por aqui Vamos lá ver o que é que podemos fazer aqui Ai, aquele gajo já ia me vendo Foda-se Puta da cagaço Ora por aqui Vamos ver se encontramos pelo menos Alguma coisa Algum movimento da Team Plasma aqui Bem, ainda há pouco desci What the fuck is that? Isto é um Pokémon, né Ok 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 Para mim tudo bem Dá para escapar isto? Thank you Máquina do breco Wow Wow Achámos You found them, I knew you could it Get in Hold up What? Foi pancada aqui Oh, está real Hum Ok Parece que ele já está à nossa frente Ok Adiantou-nos de trabalho Nice Nice Puxa-las Ok, pessoal Mas é tudo por hoje Espero que tenham gostado deste episódio Foi outra vez de Grandote Vou tentar Não deixá-los assim tão grandes, pessoal Espero contar com todo o vosso apoio É ser muito, muito importante, pessoal Para motivar-me Para continuar em frente com esta série Deem sugestões, pessoal Do que vai acontecer a seguir E pronto, pessoal Espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos no próximo vídeo Até à próxima Até à próxima Tchau Tchau